Micose são fungos. Essa doença é invisível a olho nu, mas podem estar em diversos lugares, como na praia, na piscina, nos animais de estimação, no material da manicure e em outros objetos compartilhados. Elas se proliferam com mais facilidade neste período de verão, pois é a estação mais quente e úmida do ano. Hábitos higiênicos são importantes na prevenção delas. A médica dermatologista Ana Maria Pellegrini explica como as micoses podem ser evitadas e como elas aparecem no corpo. Para que ocorra uma prevenção, é importante evitar manter a pele úmida, porque o fungo gosta de calor e umidade. Quando ele encontra essas condições favoráveis na pele do paciente, há uma possibilidade maior de desenvolvimento da infecção. Então, existem vários subtipos de micoses. A mais comum é a pitiríase versicolor, que vocês conhecem como pano branco, que se caracteriza por manchas de dimensões variadas na face e tronco, com cores, às vezes, variadas, nem sempre são brancas. Geralmente, não dão sintoma. Existem as dermatofitoses ou astíneas, que acometem várias áreas do corpo, inclusive couro cabeludo em criança, que se caracterizam por manchas vermelhas e placas que coçam bastante. E a candidíase também, que é bastante comum, que é comum em áreas de dobra, por conta da questão de não deixar a pele sequinha nessas regiões. Então, para prevenção, nós temos que secar bem as regiões de axilas, virilhas, debaixo da mama, entre os dedos, não compartilhar roupas, sapatos, evitar deixar os pés abafados o tempo inteiro, além disso, ter o seu próprio material de manicure. Então, são os cuidados básicos, além de evitar andar descalço em ambientes públicos, principalmente. Segundo a dermatologista, suspeita de micose devem ser analisadas por um especialista. Nunca se automedique, porque nem toda mancha é micose, a mancha pode coçar e não ser uma micose, se é um processo alérgico ou uma outra patologia. Então, assim, apareceu alguma alteração de relevo, alguma mancha na pele, o dermatologista é o médico mais capacitado para tratamento dessas infecções e, na verdade, a prescrição de antimicótico, que pode ser só de uso tópico, em forma de loção, creme e sprays, e também, em alguns casos, a necessidade de antimicótico oral.